Hareba Recuperação Rússia MNB Infeta ONU COVID-19 Não há ausência registro caso cira retransmissão comunitária Conselho-Ministro, sexta semana, Né Halo de Liberação Rússia de Revoga Decreto Governo Número Ruanulo Recendida Barra Rihonrua Ruanulo Loron Tolunulo Fulan Dezembro Não há prova ONU Projeto Decreto Governo Fon NB apresenta Rússia Primeiro-Ministro Conaba Medida Cira Execução Declaração Estado-Emergência NB efetua-se decreto Presidente República Número Ritunulo Recendida Barra Rihonrua Ruanulo Loron Tolunulo Fulan Dezembro Hó idaneita conclui catac itabele halomamar faleona Medida Cira Estado-Emergência Né Hó idaneu anjira decreto ida oinibema caprova oin Tama vigor loron ida hafo em publicação Quer dizer, Avan Medida Fon Ihaona Nenia Fátima O Medida Fon e Dané Mudar a implementação para a regra Cira Maka Turma Iné Atividade Cira Religiosa Cultura Nian Bele Continua Normaliza Rutfali Mãe Bê Hússu Ita roto atu ida de ver cooperação Atu Nenê Hotu-hotu oinira Bami-sakarek Bacile cerimônia cultural Sira-karek Observa distanciamento Não continua usando a fatim medidas preventivas Sira Inclui máscara Faciliman Usa álcool Medida hirakne Ita se precisa atu implementa Ida né Importante teves Ida tohalo tuir Tamba Ia indonesia Numero aumenta Não ia frontera Nia Sori Parte indonesia Nia Mons Numero aumenta Então Ida se lahalo mamar Ida nian regra Sira-karek Ida halou mamar Regra-karek Decreto governo Nemos se na fatimbandu Atu hakat liu Frontera terrestre Nian Bafins tradicional Kakostumeiro Sira Nomos ba-se Submercado Sira Nebe regula Ona Inclui Ema estrangeiro Sira Nebe Tama Ia território nacional Liuhusi Frontera terrestre Sira Na fatim suzeita Ba autorização Previa Sidalia Fátima Ferdi Soares G.M.M. G.M.N. 1 G.M.N. Obrigado.